E aí e falei galerinha do YouTube beleza seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje galera vou tá trazendo o vídeo de como eu tava se instalando o game Monster Wars 2 só não pronunciei o nome do jogo corretamente vai me desculpando aí o nome do jogo como você pode ver tá aqui o jogo galera vai vir em português para você o jogo vai vir mais o update mais atualizado que a versão 2.4.0 o jogo vai servir a codex e você tá baixando esse jogo basta você clicar aqui baixar torrent ou então se você quiser baixar esse torrent aperta aqui baixar jogo multilinks vai aparecer vários links megas baixem onde vocês quiserem e lembrando que o jogo pesa 1gb e 48 megas levinho e levinho aí roda você não baixar e levinho e aqui vai tá o update que você tá baixando aqui como vocês podem ver o update 2.4.0 codex é só clicar aqui em baixar vai abrir o protetor de links agora 5 segundos fecha a propaganda e escolhe de baixar lá e pronto rapidinho super simples mas eu recomendo que antes de tudo já vai olhando logo o requisito aqui para ver se vai rodar no seu pc aqui não exige tanto do seu pc e olha certinho aí e pronto e se vocês quiserem comprar o jogo também aqui neste original pode baixar este no seu pc aí baixar aqui comprar neste e ajudar desenvolvedores também pode aí fez tudo certinho agora pode fechar e vamos para instalação como vocês podem ver já tem tudo aqui na minha área de trabalho o update o jogo tudo certinho já aqui a pasta do jogo para não estar instalando o jogo vamos aqui primeiro abrir a pasta no meu caso destinado de trabalho aqui vocês vão abrir ela no meu caso destinado de trabalho então isso pode ter salvado em download não sei aonde mas no meu caso destinado de trabalho mesmo aí aqui vai ter esse arquivo codex masterwalls 2.iso vou dar o botão direito e extrair para codex masterwalls 2 vai começar a extrair os arquivos e vai criar essa pastinha lembrando que vocês vão precisar de dois programas que é o torte 1 instalado no seu pc feito isso aí vai começar a extrair aí quando terminar a extrair vai criar essa pastinha vocês vão abrir e aqui dentro galera vocês vão ver nesse setup.exe que é para instalar o game dá o botão direito e execute como administrador pausa a musiquinha do jogo e aqui o hd onde você vai instalar no meu caso vou deixar no disco C mesmo você pode instalar no hd que vocês quiserem lembrando que vocês tem sempre gravar onde você instala o jogo caso você queira desinstalar fazer algo do tipo é você ir gravar onde você instala no meu caso deixei no C e se vocês quiserem mudar o diretório onde vai instalar o jogo é só clicar aqui no browser e escolhe o diretório que você vai instalar aí no meu caso deixar no padrão mesmo e agora que não mexe mais em nada só clica agora no botão instalar e agora como vocês podem ver vai começar aqui carregar essa barrinha laranja instalando o game quando terminar a instalação do game aí estou de volta aí com o vídeo aqui galera como vocês podem ver já terminou a instalação do game eu gosto muito desse instalador codex plaza que são instaladores hoje de um dos maiores instaladores que tem para instalar jogos aí que esse instalador é bem rápido mesmo para estar instalando o game aqui mal demorou nem um ou dois minutos para instalar esse game foi super rapidinho aí terminando vai precisar minha finish e vocês vão finalizar e agora vamos criar que é o game você vai vir nessa pastinha codex abrir marcar todos esses arquivos botão direito copia feche no atalho do jogo se não criou um atalho do jogo na área de trabalho vocês vão precisar de salvar a pasta do game no meu caso você vai ir se você é arquivos e programas e agora aqui é só procurar o nome do jogo no meu caso aqui vou procurar aqui encontrei macho os dois vocês vão abrir e aqui vocês vão colar marca esse daqui essa caixinha e clique sim marca essa outra caixinha aqui embaixo e copiar e substituir marca essa outra caixinha e continua como vocês podem ver já colou tudo certinho agora aqui agora vocês vão minimizar essa aba aqui da pasta do jogo e vamos agora instalar o update mais atualizado do game vocês vão baixar o update que eu vou deixar o link na descrição do vídeo que você está baixando vai vir no formato RAR vocês vão dar o botão direito e extrair para você clicar em extrair para vai começar a abrir a minha linha carregando extrair os arquivos e vai criar essa pasta vocês vão abrir e agora vai abrir a segunda pasta e agora você vai vir em update vou vir nesse setup.exe botão direito e execute como administrador para começar a verificar os arquivos e agora é só aguardar aí aqui é só pausar a música do jogo do instalador quer dizer né e aqui vocês vão ir no HD onde você instalou o seu game no meu caso foi no HDC e aqui você vai no diretório onde você salvou sua pasta do jogo no meu caso ele encontrou automaticamente aqui mas caso não encontrar vocês vão em browse e procurar onde você salvou no meu caso encontrou certinho aqui que foi disco C, arquivos e programas e Master Wars 2 vocês vão dar ok e agora aqui galera é só clicar em install eu não vou precisar clicar em install porque eu já instalei o update tudo certinho eu não preciso instalar novamente é só você clicar aqui em install quando terminava para receber a minha finish e finaliza tudo certinho vou cancelar porque eu já instalei aqui não preciso instalar novamente aí agora aqui vocês vão voltar e eu vim na pastinha codex que está em cima da pasta update vai ter a pastinha codex vocês vão abrir e aqui dentro galera antes de tudo vamos traduzir o game primeira coisa vai fazer aqui vem esse mw2 data abrir vem na pasta plugins vai vir nesse xmo .ni aí você vai dar o botão direito propriedades desmarca essa caixa se tiver marcado apliquem e dê um ok agora aqui vocês vão abrir ela aqui vocês vão aumentar a janela e aqui galera vocês vão procurar a abinha language como vocês podem ver que já encontrei vai estar english vocês vão botar brasilian tudo minúsculo pronto fechou lá agora vocês vão copiar os arquivos você vai vir na pasta principal bota aqui e vão selecionar esses três arquivos dão ctrl a copiem botão direito copiar pode fechar essa abinha e aqui na abia que não comandou minimizar do atalho do jogo do a pasta raiz do jogo vocês vão colar aqui clica aqui nessa caixinha para fazer isso para todos os conflitos copiar e substituir marca essa caixinha também para todos os itens atuais e sim marca essa outra caixinha e continua pronto galera como vocês podem ver já instalou tudo certinho agora galera antes de tudo vem essa pasta como o registro direct x 1.2010 e vão ver aqui galera nesse setup deste setup.exe executa como administrador instala seu direct x aí para atualizar tudo certinho depois vocês podem voltar como vocês podem ter reparado no croninário de trabalho vocês vão botar o botão direito nesse ícone enviar para a área de trabalho clique no x e pode fechar e aqui com esse ícone croninário de trabalho você vai dar o botão direito propriedades e aqui como vocês podem ver se pode copiar o nome do jogo aqui copiem vem geral cola aqui colou vem compatibilidade e marca essa caixinha para executar o programa como administrador apliquem e dê um ok e prontinho galera agora só abrir o jogo e se divertir o jogo já está traduzido craqueado instalou o update tudo certinho aí e agora aí galera só abrir o jogo e se divertir com esse game maço aí então galerinha antes de acabar o vídeo queria fazer um pedido para vocês aqui que vocês vão estar me ajudando muito e eu peço que vocês se inscrevam aí no canal para estar ajudando o canal aí deixando aquele like para fortalecer para se inscrever bem fácil é só acessar o meu canal aqui bem simples mesmo se eu não esse botão vermelho aqui inscreva-se só clica nele aqui galera é foi que se inscreveu agora outra parte bem importante aqui que vocês precisam fazer é vir aqui nessas notificações aqui ó clica-se mané nesse sininho vem aqui enviar para mim todas as notificações deste canal marca essa caixinha e salve só colocar o botão salvar aqui ó pronto agora você vai estar escrito me ajudando e ativando as notificações que toda hora que eu mandar meus vídeos vão aparecer uma caixinha lá mostrando lá que postou o vídeo é só assistir de boa e é isso galera esse era o aviso valeu galera é só para lembrar uma coisa muito importante também por favor também peço a ajuda de vocês para nós batemos a meta de 3 mil inscritos falta muita pouca coisa para nós estar conseguindo os 3 mil inscritos galera já estou mais da metade do caminho né e agradeço muito a vocês aí que nós estamos quase chegando a essa marca se você for novo aqui no canal vai se inscrevendo aí para ajudar o canal fortalece deixando um like e vamos bater logo a meta dos 3 mil inscritos super fácil como o cinema neste vídeo só se inscrever e apertar no botão ativar as notificações aqui ó acabou não faz mais nada agora é só assistir os vídeos aí e acompanhar o canal e é isso espero que vocês tenham gostado galera e é isso esse foi o aviso e é isso espero que vocês tenham gostado galera se vocês gostaram deixa seu like se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e é isso até a próxima fui tchau 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 tchau